O Jean, ele vai ter que se matar toda vez que ele fala uma palavra errada, bora. Ai meu Deus! Vai! Toda vez que você vai ter que cortar o teu pulso, toda vez. Tem que cortar um dedo pra cada palavra, cara. Tem como salvar de novo, não dá, né? Caralho. Ô mano, esse aqui é o episódio do Tapa, já pode pôr o título aí, ó. Ai mano. Não, não vai ter nada. A gente não vai falar nada hoje. É sem rir de jeito que a gente falasse. Mas gente, se você não viu ainda, o que vai acontecer é, alguém falou da mãe do Jean, tem que gravar um vídeo, eu não sabia mais ainda exatamente se vai ser colocado na pós ou exatamente o que vai ser feito. Eu acho que vai ser, vai ter vídeo mesmo, vai ter feito no celular assim. E eu consigo, eu tenho uma mesa aqui, eu consigo dar um tapão, um chinelo na mesa durante o episódio. Não sei o Saico. Acho que eu consigo também. Então é isso daí, cara. A gente consegue gravar durante o episódio pra não ter que gravar depois. Agora é só cuidar com a boca, né cara? Só o que? Só cuidar com a boca. Mas eu... Cuidar o que com a boca, mano? O que que tu quer cuidar com a boca? Eu te dou um negócio pra tu cuidar com a boca. Não posso responder o que que é porque eu vou ter que levar um cabelo, um chinelo. Mano, isso aí eu chuto que poderia entrar na... entrar no tapa, hein? Por que eu falar da possibilidade? Mano, tu tá dando a ideia de que eu falaria... Cara, eu tô assim já nessa série, mano. Eu tô desse jeito, cara. Todo lambuzado de... Duca do pé perdido... Tu tá dando a entender... Tu tá dando a entender algo... Todo feito de xereca... Hã? Tô me fazendo de xereca. Ó, essa aí não vai valer, porque... Tá, não, mas... Tô me fazendo de danada! Tô me fazendo de danada! Mas se der a entender que tá fazendo a mãe do gerente danada, aí não pode. Cara, que agonia da porra foi essa cena, cara. Que merda! Eu vou aumentar aí o jogo, mano. O jogo está muito baixo. Caralho, mas aí... Sinto muito, pessoas.